Você não consegue quitar dívida porque você ainda não desenvolveu consciência do mal que a dívida tá fazendo na sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é saber o quanto você deve. A partir de hoje, você vai fazer o exercício do final de semana. Anota o primeiro exercício do final de semana. Você vai sentar com seu marido se você for casada. Se você não for casada, se você for soteio, você vai sentar sozinho. Você vai pegar um bloco de notas com uma caneta e você vai anotar todas as suas dívidas. Você vai dar nome aos bois. Você vai identificar quanto você deve. E para de se iludir e de achar que prestação de carro não é dívida. Que mortgage de casa não é dívida. É dívida sim. Outra coisa. Essa casa que você tem não é nem sua. A casa que você tem é do banco. Como assim a casa é do banco? Lógico. Você financiou 10% da casa. Você deu de entrada 10%. 90% da casa é do banco. Não é sua. Você mora de aluguel. Você paga aluguel para o banco. Você fica postando na internet foto com chave de casa. Você não tem casa nenhuma. A sua casa é 90%, 80%, 70% do banco. A porcentagem que você deve é a porcentagem. O banco é seu sócio. No dia que você não tiver dinheiro para pagar essa casa, o banco vai tomar sua casa e vai botar no foreclosure. E vai vender para outra pessoa. No dia que você ficar desempregado e você não tem dinheiro para pagar essa casa, você está na rua da amargura. A casa não é sua. A casa é do banco. Beleza? Então, você vai passar o final de semana anotando tudo o que você deve e a gente vai entender o buraco que você está se metendo. Beleza? Tá certo? Outra coisa que eu quero que vocês aprendam. Existe dois tipos de dívida. Existe dívida boa e existe dívida ruim. Verena, o que significa dívida boa e dívida ruim? Dívida ruim é aquela dívida que não vai colocar dinheiro no seu bolso. Dívida ruim é aquela dívida que você gasta comprando o que você não precisa, que você gasta comprando um treco que você depois vai parar no basement. É comprar mais uma blusa, sendo que você e seu armário nem cabem mais blusas. Agora, o que é uma dívida boa? Vamos lá? Dívida boa é, por exemplo, vamos dizer que você ganha dinheiro pegando turistas no aeroporto. Você tem um carro e você pega turistas no aeroporto. Se você financiar um carro maior, você vai conseguir trazer mais pessoas e isso vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Voltando, que tudo tem que ser muito bem calculado. Por quê? Tem que ser muito bem calculado. Porque não adianta você também comprar um carro só porque você está deslumbrada. Você pode comprar um carro semi novo, novo, que seja maior, para somente suprir a necessidade de você transportar mais pessoas. Nesse caso, essa é uma dívida boa, porque essa dívida vai fazer o seu negócio crescer. Essa dívida vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. E aí você vai pegar uma parte do dinheiro, você vai pagar a dívida e com a outra parte do dinheiro vai ser lucro. Olha só. Vamos fazer aqui? Você comprou um carro novo para transportar turista. O carro custou a prestação 700 dólares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porém, o carro vai te dar de lucro, porque você vai conseguir transportar mais pessoas. Ele vai te dar dois mil dólares de lucro ou dois mil e quinhentos dólares de lucro. Aí você vai tirar o custo do carro, o custo da gasolina, o custo do seguro. E você vai ver quanto sobrou. E aí agora está sobrando mais dinheiro. Está sobrando no final mil e quatrocentos dólares ou dois mil dólares, whatever. Então, você tem que entender que dívida boa é dívida que coloca dinheiro no seu bolso. Vamos dizer que você faça comida para vender aqui nos Estados Unidos. E você tem muito cliente. A sua cozinha, ela está pequena. Você precisa de uma cozinha maior. Se você for fazer uma reforma e você adquirir uma cozinha maior, você vai ganhar mais dinheiro. Isso vai trazer retorno financeiro. Vamos dizer que você tem uma casa. Você precisa arrumar ela para você alugar por mais dinheiro. Você vai botar o custo da obra. Quanto essa obra vai te custar? E quanto vai custar você ter o dinheiro dessa obra de volta? Se valer a pena o custo desse dinheiro colocou mais dinheiro no seu bolso. Então, vocês que estão me perguntando aí. Verena, quando eu consigo estudar se a dívida é boa ou se a dívida é ruim? Você precisa aprender a usar a máquina calculadora para fazer conta. Não tem como eu fazer conta para cada um de vocês que está nessa live. Vocês precisam desenvolver autonomia para aprender a fazer as próprias contas. Colocar no papel e ver se vai valer a pena. Tá certo?